Olá, meus amores! Boa sexta-feira! Inclusive, sexta-feira passada eu tava com essa blusa, porque eu corri e botei essa blusa pra buscar mel, né? Porque eu tava aqui, ó, nessa maravilhosa cama, enrolada, deliciosa, e já são meio-dia, mas... Eu já levantei, vocês já sabem, quem me... Ó, você que chegou agora e não sabe, eu acordo de manhã cedo, faço tudo que eu tenho pra fazer e volto pra cama. É isso aí. Hoje é meu, é dia de tomar banho, toda sexta-feira, então eu já deixei ela lá, voltei cair pra cama. E eu decidi levantar pra me malhar. Quem viu o vídeo de sexta-feira, né, porque hoje é segundão, quem viu o vídeo de sexta-feira, vai ver que na quinta-feira eu não consegui malhar, gente. Uma dor no meu corpo, horrível, e eu, assim, não ia ter condições de malhar. Vamos fazer o quê? Vamos descansar, aí fiz tudo que eu tinha pra fazer, e beleza. Hoje eu tô aqui, firme e forte, quero malhar e vou malhar. Também como eu tava falando lá nos stories, ah, me segue no Instagram, Marcia Jacobina79, que eu já acordo com vocês ali, tá? É, eu tava falando lá exatamente isso, que o corpo, ele também engana, ele fala assim, Ah, eu tô cansado, fica aqui dentro da cama, assim, ainda mais quando é um corpo preguiçoso que nem o meu, né, então é complicado. Vou mostrar pra vocês, gente, que o interfone tocou, aí eu desci de roupão e pijama comprido pra levar mel. Aí agora não, né, agora que eu já tava me trocando, ia começar a colocar roupa pra malhar. Aí ele tocou, falei, não vai dar tempo, aí peguei o primeiro short que eu vi, e essa blusa que tava ali em cima já. Agora eu vou mostrar um negócio pra vocês, olha isso. Olha só isso. Gente, tá vendo isso aqui? Olha, tá vendo aqui, ó. Ó, aqui pulava uma banha, não existe mais essa banha, tô muito feliz por isso. O short tá lá embaixo, aqui em cima, perto do umbigo, ele ficava aqui embaixo, porque a barriga não deixava, né? Então é isso, gente, tô mega feliz. Agora a Marcinha vai se ajeitar e depois chamo vocês. Bom, gente, tô quase pronta. Coloquei aqui, ó, minha calça, meu top, vou botar meu meião, botar meu tênis e vou jogar a cinta aqui. Ainda fora que ela me deixa quentinha, desenhadinha. Olha isso, gente, isso aqui é que eu mais amo. Isso é o formato da cinta, que vai deixando mesmo. Eu sempre tive cintura. Até gordinha eu tinha cintura. Engraçado, né? Então, tipo, a gente vai emagrecendo, o corpo vai desenhando de volta e a cinta vai ajudando, vai modelando. Então é isso. Marcinha vai acabar de se ajeitar. Vou almoçar minha lasanha, porque já tá na hora do almoço. Então vou almoçar a lasanha e bora malhar. Fazer hoje o meu chá, porque ainda tá cedo. Agora realmente totalmente pronta. Totalmente pronta. Bora malhar, meus gente, crudo. Bora fazer o quê? Fazer esse corpite ficar do jeitinho que você quer. Sem barriga nenhuma. Chapadaça. Coxa bonita, bunda bonita, peito bonito, gente. Porque o peito também diminuiu muito. Eu fiquei muito mega feliz. Porque o meu peito, gente, se ele tá grande hoje, pensa em três vezes maior. Bom, se você me acompanha há muito tempo, você já viu. Gente, eu tava vendo os vídeos meus. Tipo, atrás. Como eu estava gorda. Como o meu rosto dentro do vídeo. Que acaba engordando a gente. A câmera. Mas era muito. Eu, tipo, eu falava, caraca. Tô mega feliz hoje. Não quero engordar mais. Nunca mais. Então bora, gente. Já foram 20 quilos. 20 quilos. Gente, eu botei a Anitta. Enquanto eu tô almoçando, fazendo as coisas, eu boto música comum. Depois eu jogo as minhas músicas de malhar. Olha aqui, ó. Minha lasanha. Tchau. Que beleza. Deu uma queimadinha de nada. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Hoje aqui, ó, é de boxe, é o treino de boxe, é luta com... é aeróbico com luta. Ele é bem puxadão, sabe? Uh, uh, tá? Vou ficar um tempinho aí sem aparecer, mas tô malhando. Olha isso. Tô vendo. Isso aqui, gente, foi o primeiro treino dela, que não é demorado, tá? Não é demorado. Pior, assim, não é muita coisa, é pouquinho, o treino é muito rapidinho, muito rapidinho, vocês não tem noção. Até que eu já fiz as duas repetições, é bem rápido, só que é muito rápido, é muito rápido e é bem cansativo. Se você fica desse jeito, meu amor... E aí eu tava até falando que eu acho isso engraçado... Ah, não, aqui no cancinho. Oi, cadê? Aqui, aqui. Tem que prender ela, senão ela fica em cima de mim. É, o mais engraçado, eu tava reclamando de dor no corpo, né? Só que... Quando o teu corpo esquenta, você esquece que você tá com dor. É impressionante, você consegue fazer tudo, até botar o pé na cabeça. Agora, quando o teu corpo esfria, minha irmã... Aí são outros 500. Então, assim, não se preocupa, se joga. Depois é depois, não é não? Bora continuar, não dá pra ficar aqui parada despesando, não, bora. Então, gente, Marcinha já pulou corda, fiz todo o exercício, já tô tirando até roupa, ó. Já fiz todo o exercício, agora eu vou tomar meu banho, porque eu já vou... Olha como é que eu tô, ó. Pra ir pra cozinha, assim. Olha o que eu tô comendo, que saudade. Eu tô comendo um monte de negocinho desse na... Tá vendo aqui, ó? Chia, banana e iogurte, aquele natural. Com canela, chia, banana e iogurte natural. Ai, tudo de bom. Adoro. Eu tava com saudade de comer isso. Bom, gente, faz bem. E vou fazer uma receita top. Top, top, top. Vou mostrar pra vocês. Olha isso! Isso aqui é pra preparar... Ui! Pra preparar a receita, gente. Se vocês pudessem sentir o cheiro que tá aquilo ali, ó. Hum! Chame churri, sal e aquele maciante de galinha. Só de tempero. E tá um cheiro aqui em casa. Delicioso. Gente, agora eu tô fazendo a minha polca low carb. E vou ver filme Os Forasteiros, eu acho. Comédia brasileira. É... Vou assistir com meu maridinho lá no quarto. Legal. E é isso, meu gente. É isso que eu vou fazer hoje. Então, gente. Marcia, agora vai comer, ó. A minha sopinha de abóbora, que já está aqui no canal. No caso, o creme de abóbora, que já está aqui no canal. Ralei um queijinho e tem no óleo de coco o bacon. Delícia, gente. É a minha janta. Eu ia finalizar aqui com isso. E dei um pedacinho de chocolate também pra dar uma... Coisa do docinha na boca. E tô assistindo o Power Couple, meu gente. Bom dia... Hã? Só manda isso pra me passar a mão. Vezinho. Bom dia, bom dia, gente. Isso é um bom dia correndo. Porque eu vou ter que ir pra casa da vovó. Minha vó não tá legal? Tá com essa virose aí de diarreia, sabe? Aí eu vou pra lá pra dar uma ajuda. Minha tia vai precisar sair também. Aí eu vou pra lá pra ficar com a minha avó. E é isso, gente. É isso. Eu vou lá pro Garejaú. Vou separar aqui as comidas, as coisas que eu vou levar, né? Pra não comer nada, é uma besteira. Né, meu? Né, mozico? Olha o meu zico aqui, gente. Olha o meu zico aqui, olha. Olha essa menina. Deixa a mochinha. Deixa a mochinha. Deixa a mochinha. Deixa a mochinha. É isso. Vou levar vocês também. Ora, eu vou botar a sardinha na mochila. Vou carregar vocês comigo. Você abre assim. Olha quem tá aqui, gente. Dodói. Toda cagona. Ela pegou essa virose aí que todo mundo tá se cagando. Aí, o que que Marcinha tá fazendo pra você, vó? Canja. É canja. É canja. É canja de carinha. Manda um beijo pra Vânia. Beijo pra você, Vânia. Deixa eu... Eu tô fazendo uma canjinha pra vovó. Tia Daisy teve que dar uma saída. Eu tô aqui com essa velhinha. É, agora eu tô aqui, ó. Gente, sabe que eu trouxe minhas cocitas aqui, ó. Essa aqui eu trouxe minha lasanha, mas já comi. Que é um pãozinho pra resmin. Minha tapioca. Deixa eu ver se dá pra deixar aqui. Deixa eu ver se dá pra deixar aqui, ó. Eu vou fazer uma canja, gente. Canja. Eu vim lá. Arrumada pra malhar, né? Não gostei. Eu tô botando aqui o azeite. Minha filhada. Aí agora eu vou colocar a cebola. O alho e a cebola tá na geladeira, né, vó? Num potinho vermelho. Já achei. O alho tá onde? Ah, tá. Já achei. Não, isso aqui é cebola pequena. Cadê o alho? Onde que foi cebola que ficou? Oi. Eu vou aí te buscar. Vou piscar a vovó. Ó quem chegou ali, ó. Olá, gente. Tudo bem? Estou cansada. Piscerem uma florzinha? É, é gostoso. Maluca. Beijo, querida. Tô chegando a ver pra vocês. Estou aqui na vovó, mas olha aqui, ó. Viz chapioca. Olha, gente, quem já tá sentado, tomou a canjinha. Fala aí que eu tratei bem. Ah, ela me tratou muito bem. Fez uma canjinha pra mim deliciosa. E até fiquei... Fiquei até boba de saber que ela cozinhava direitinho. Gente, tá dizendo que eu sei cozinhar. Olha isso. Eu que ensino comidas nas quartas-feiras. Como que pode? E aí a galera tá bem melhor, né, avó? Ela acabou de tomar o remédio dela. Se Deus quiser, ela vai ficar bem. Oi, gente. A Marcia já chegou em casa. Eu tomei banho, acabei de tomar banho. Mas primeiro eu fiquei conversando com o povo ali, ó. Bota um pão no Instagram, no WhatsApp. Aí eles ficam batendo muito papo aqui. E eu que não consegui de jeito nenhum tomar banho. Mas graças a Deus consegui tomar banho. Tô cheiradinha. Hoje eu tô palha... Gente, hoje é o dia. Tem dia que eu tô assim. Tem dia que eu tô tranquila. Parece que eu tomei alguma coisa, né? Mas hoje eu não tomei nada. Eu posso botar cupim nada. Eu tô feliz. Só isso. É... Gente, segue lá. Marcia já combina 79 no Instagram. Segue lá. E, gente, agora que eu tomei banho, eu vou tomar minha sopinha. Deitava com vontade, imagina. Vou fritar o bacon no óleo de coco. E ralar meu queijinho. E aí eu volto e chamo vocês logo depois, tá? Ah, voltei. Voltei com a minha sopa. Meu creme de abóbora. Tá tudo de bom, gente. Eu nem queria comer. Tô fazendo esse esforcinho aqui. Agora eu vou colocar aqui no Revenge. Revenge. Vou mostrar pra vocês. É sério que eu tô assistindo. Tô gostando. Tô, acho que no quarto ou quinto episódio. Não sei. Depois eu mostro. Depois eu já mostro pra vocês. E o meu copão d'água, ó. Então bora que bora. Ó, falei tudo errado. É Revenge. É de Revenge. É isso. Vou mostrar ali. No episódio 3. Muito bom, muito bom. Tô gostando pra caramba. Gente, são 2 da manhã. São 3 da manhã. 2 e 58. Só dessas. Vocês sabem. Gente, eu vou mostrar pra vocês o que vai vir agora. Quarta-feira. Se tudo correr bem. Claro. Olha isso. Isso aqui é só o recheio, tá? Se tudo correr bem, vai ser essa receitinha. Que será? Algumas já sabem, né? Lá do grupo. O povo já sabe. A gente tinha ido fazendo companhia até agora, né, Natasha? Beijo, Vânia. Beijo, Natasha. O negócio é tenso. Bom, aqui tá pronto. Vou deixar ela apurar um pouquinho aqui. Mas já tá pronto. Ó, gente. Agora eu ainda vou assistir. Já tá dando soninha, hein? Então eu vou deitar lá e vou assistir Revenge. Não, é Revenge. Revenge. Aí eu mostrei pra vocês. Vou assistir essa série. Se eu dormir, dormir. Aí é lucro. O que eu consegui assistir. Tá? Beijo, mas tô cansada já. Bom dia, gente. Marcinha já acordou. Gente, tô de pisana. Só com uma blusinha pra poder fazer o vídeo. Já fiz a chamada do vídeo. Vou mostrar pra vocês. Me parou. Dei uma queimadinha. Porque esse porno aí eu não tô entendendo ele ainda. Mas ó, nada que... Ficou uma delícia. A gente tá agora, quarta-feira, pra vocês no canal. Eu aqui tô dando aquela agora geralzinha aqui na cozinha. Já dei uma titinha na casa. Isso, gente. Daqui a pouco eu lavo meu cabelo. Depois de dia, domingo, pra igreja. Acordei tarde. Porque fui dormir, gente. Quase cinco horas da manhã. Vocês viram aí eu fazendo negócio. Às cinco da manhã o Márcio já foi dormir. Aí eu acordei uma hora da tarde. Tipo, você não faz mais nada uma hora da tarde. Você não faz quase nada, né? Uma hora da tarde. Mas eu já tô acostumada. Então... Tiro de lixo. Gente, meu look tá muito fofo. É isso. Vocês conseguem visualizar meu... Olha a minha minha. Essa minha é boa, porque ela dá pra você andar em casa. Porque ela é antiderrapante. Essa calcinha de pijama. E essa blusinha linda, que era da minha filha e hoje tá dando em mim. Nem acredito. É mole ou que é mais? Essa blusinha era da Yasmin, gente. Acreditam? 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 Então, eu tô lá dando um jeitinho na cozinha. Aí depois eu vou vir pra cá. Tá um jeitinho nessa mesa que tá uma bagunça. Olha isso. Olha o bagunça. Tá todo mundo entulhando um monte de coisa. Porque a gente praticamente não come, não janta na mesa. Deveria, deveria. Mas não comemos, não. Cada um come no horário. Eu como comida diferente. É isso. O marido chegou. Então, ele foi pro trabalho, né? Precisou ficar lá no lugar do funcionário dele. Que não foi. E aí, ele ia trabalhar hoje. Até meio-dia. E aproveitou e ficou. É isso. Agora eu vou fazer o que eu falei. E aí, a tardinha, eu devo ver um filme com ele. Alguma coisa pra passar a tarde com ele. E é isso, gente. Mais tarde, eu vou pra igreja. Ah, eu comi um pedaço de empadão. Agora foi o meu almoço. Tô vendendo água. Né? Se eu comer mais alguma coisa, eu conto pra vocês. Ontem eu comi um pouquinho do... Ontem, à noite, eu comi um pouquinho do meu... Esqueci até de mostrar. Do doce de abóbora que eu fiz. Então, comi um pouquinho. Hello, gente. Linda, maravilhosa. Gente, eu vou fazer aqui uma crepeioca. Gente, olha minha cozinha. Tô toda bomba. Tô limpinha. Linda, maravilhosa. Fogão limpíssimo. Sim. Vou te fazer minha crepeioca. De que, gente? De que? De que? De que? Ah, sim. Banana e abenduí. Porque eu preciso. Eu mereço. E eu gosto. Gente, eu tava agora mesmo conversando lá no Stories. Me segue. E aí, gente. Deixa eu ficar mais pra cá pra ficar perto de você. Né? Eu tava falando pra... Pra... Pra Ana. Uma caixa que ela me pediu lá no Stories. Pra eu falar sobre quando eu era gordinha. Como eu sofria e tal. Eu falei pra ela que eu não sofria tanto. Ser tão gorda e tal. Não. Eu sofria por baixa estima. Tipo... Minha autoestima tava lá num... Não tinha alta. Era baixa estima mesmo. Sabe? Eu até queria saber se é isso mesmo. E... Hoje eu tô com a lá altíssima. Graças a Deus. E como eu falei... Não sei se vocês me seguem aqui há muito tempo. É... Eu já tava fazendo regime, ó. E gente... Quando eu realmente decidi fazer o regime... Aferro, fogo ali, ali pra mim. Valendo a pena. Sendo sincera comigo mesmo. Eu emagreci 11 quilos em um mês. E não tinha remédio. Não tinha nada, gente. Foi puramente esforço. Falo... Não. Aí quando eu ia me bofotar, como sempre eu me bofotei... Eu até falava aqui muitas das vezes pra você... Ai, acabei comendo isso. Ai, acabei comendo aquilo. Gente, isso não deixa você emagrecer nunca. Por mais que você faça todos os esforços... Por mais que você tente... Vai emagrecer, mas vai engordar dois. Vai emagrecer um, engorda dois. Não, tu não tá emagrecendo em lugar nenhum, né, bebê? Então, eu falei... Quando eu vi aquela foto lá em janeiro, lá da viagem, eu falei... Não, 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 não. Assim já tá demais. E foi graças a Deus essa foto que eu consegui emagrecer. E hoje eu tô muito feliz. Mega feliz. Muito, gente. Muito, 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 muito. O meu grupo, eu tô conversando ali com a Angélica. Angélica, beijo, beijo Natasha. Beijo, Vânia. Beijo pras meninas do grupo todas. Se estão se beijadas. A questão é que a Angélica tava falando uma verdade. O importante, o melhor de tudo, é a gente não ter as coisas que a gente não pode comer dentro de casa. Mas aí, Angélica, tem um problema grande. Porque eu não moro sozinha. Tenho a minha filha, que bem ou mal, é bem magra e gosta de comer besteira. E não tem como. Eu já falei, não come, não sei o que, mas não adianta. Vai escutar isso mais pra frente, já não quer ouvir. Enquanto já tem esse corpo maravilhoso, podia o quê? Deixar ele mais bonito ainda. E o marido não liga mesmo, Paulo, né? Porque ele quer comer as minhas comidas e a dele, entendeu? Bem assim. Bom, gente, já bati aqui, ó. E agora eu vou botar aqui uma bananinha. E hoje, gente, eu nem vou à igreja. Eu falei que ia à igreja, mas não vou. Ele tá muito, muito, muito cansado. Porque hoje nem dormiu, né? Porque tinha que ficar lá no trabalho. E eu também, como dormi de manhã cedo já, e eu fico meio assim, sabe? Descontrolado, tipo, no sono. Pode vir um sono de repente, eu morro de medo de pegar no carro. Então não vai ter igreja hoje, infelizmente. Vou sentar o bumbum ali pra eu poder editar um pouco desse vídeo. E eu olhando pra lá, né? E eu olho pra vocês, gente. Sem olhar pra lá. Porque eu tenho que fazer assim, porque os outros estão pra lá e eu não vou ver. Ai, gente. Mas olha, eu tô tão feliz. Já falei que no final de semana eu não malhei. Mas os outros eu nem malhava. Eu comecei a malhar por causa da Carol Borba. Mas tudo bem. Tem segunda-feira aí. Ai, vai ser bom, porque 8 horas ela vai fazer uma live, gente. Acho que eu vou assistir ela até. Bom, gente, eu vou fazer aqui minha crepioca e depois eu chamo vocês. Beijo. Gente, olha aqui, ó. Vendo, 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 vendo? Nossa, muito bom, gente. Gente, já tá aqui no canal. Vocês que estão chegando agora e não sabem, tá? Crapioca de banana com amendoim. Vai aqui nos meus vídeos e procura. Ou então na playlist da Low Carb e vocês vão encontrar, tá bom? Meu Deus, gente. E dali de matar a minha fome, saciar, me deu uma delícia. Não. Beijo. Depois eu falo com vocês. Gente, o Marcinho já editou o vídeo todo. Só falta esse aqui que eu tô falando com vocês agora. Olha o cabelo. Tá bonito, gente. Eu usei o Delara. Máscara capilar. Nossa. Muitas indicações. Eu não achei ele muito cheiroso, não. Né? Porque eu gosto muito de cabelo cheiroso. Então tá, assim, também não é fedorento. Mas, assim, não fica uou cheiroso. Mas ele fica muito uou bonito. Então já vale a pena. Aqui já comi, ó. A vermesinha já tá ajeitada. Tá tudo pronto. É só pra mim depois assistir o vídeo da Carol Borba. Oito horas. É a live dela. Só vou dar uma lavadinha. Tô na louça. É, mas você sabe o que eu vou comer agora, gente? É, Marcia. Eu tô comendo toda hora. Sim, gente. Eu como. Mas eu como low carb. Então, tipo, é muito bom. Eu vou tomar minha sopa. Vou tomar minha sopinha. E depois vou fazer... Vou tentar, gente. Porque eu tô falando que eu vou fazer esse leite quando está lá há séculos e eu não consigo fazer nunca. Tô ficando aí. Olha. E eu não fazer doce. Vou fazer isso, tá, gente? Olha o cabelo. Tá muito brilhoso. Muito bonito. Gostei. Então, gente, ó. Essa é a última remessa da minha sopa. Acabou minha sopa. Não é sopa creme de abóbora, Marcia. Tudo igual. Bom, acabou. Eu não tenho mais sopinha, mais creme de abóbora, que pena. Mas provavelmente farei uma outra sopa, alguma outra coisa, por causa do frio. É gostosinho tomar de noite. E é isso, tá? Vou encerrar aqui o vlog, porque já tá assim, ó. Lota. Tá bom? Dá aquele gostei aqui pra sua amiga. Não esquece de ir embora sem dar um gostei, não, tá? Não esquece, não. E se inscreve no canal, se não for inscrito, tá bom? Beijo. E até quarta. Ó, quarta vai ter um empadão. Então, não deixa de voltar aqui, hein. Nove horas da manhã, tá bom? Beijo. Fui.